Música 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 Põe o jogo pra você ligado na Globo Música Atenção muscular. 40 dias ela está cicatrizada Ele estando em forma e treinando Bola como não treinou o risco de acontecer Uma conclusão de jogo é igual Treino ou em jogo? Treino e jogo é igual aos outros também Não é menos nem mais Esperar com a lesão curada Exatamente, quando é uma cirurgia Tem que tomar um certo cuidado pra voltar Música 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 Boa bola, foi abusada e competente Só para dar mais emoção Virou o jogo Brigou e acabou o juiz Marcando falta Está impedido Olha só a defesa mal colocada O passe foi feito com o jogador Que veio de trás, legal E quase saiu o gol Globo, a gente se liga em você Johnson & Johnson Carinho tem poder de mudar o mundo Passou no primeiro lance Já foi cercado E perceba pela reação da torcida Na medida em que começa a tocar muito a bola Que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade Vem uma chiadeira A hora que acelera a torcida sobe o jogo Tenta achar o caminho para chegar à área Virou o jogo Chicão Chicão Cabeça o... Vai ter que resolver sozinho a parada Bateu Gol É um jogador muito mais quantidade do que qualidade É um jogador muito mais Muito aplicado na parte tática Deu bem Nas discussões Pro jogo durante a semana Ele perdeu o gol Ele fez o que o atacante faz E tem certeza que vai comemorar Encheu o pé Vai estufar a rede É óbvia a preocupação Inatural Dos adversários Um marca Dá o bote Outros Dois, três Chegam pra cercar E tem que ser assim mesmo Cabeçou Faz abertura Já tá em campo Agora depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Bola em jogo Só pra dar mais emoção Bateu pro gol Bateu pro gol Muito se repete Agora toma o cartão Agora toma o cartão vermelho Agora toma o cartão vermelho O segundo amarelo e o vermelho Não teria o outro destino Não teria o outro destino A não ser que choveu um pouco mais cedo O cartão é muito bem aplicado Ele ia dar uma arrancada perigosa Nem sei se dá tempo do cara pensar na hora Mas tem que pensar Mas tem que pensar Faz abertura Pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Acabou não dando certo o lance Faz a defesa Boa bola Tá em posição de impedimento E o hábito marca Eu vou falar pra você, meu Garciba Juiz de vez em quando dá um susto Porque ele primeiro aponta o meio E depois ele levanta o braço Sabe o que isso é uma orientação É primeiro isso mesmo Isso é uma orientação nova Da comissão de arbitragem da Comebol E eu acho uma confusão Você aponta pro meio Exatamente A sensação de gol Não é isso É só pra criar confusão O que eles dizem É que deve indicar Pra onde a bola deve reiniciar Pra depois a maneira Que tem que ser cobrada Eu prefiro velho e bom Braço pra cima Braço pra cima Já para o jogo É impedimento Não tem discussão Bateu pro gol Bateu pra fora Sai tocando curto Chute de fora Estou pro gol Gol Foi pro ataque Se mexeu E testou firme Pro fundo do gol Tá absolutamente Na temperatura Que lhe é conveniente No jogo Só pra dar mais emoção Ele Tenta achar o caminho Pra chegar a área Pela pombola E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Libertadores vai ser assunto Campeonato Brasileiro E nesse momento Tchau, tchau.